Olá, seguidores do Parado Obrigatório, tudo bom com vocês? Ao longo dos seus 45 anos de idade, Leonardo Di Cabrio já nos presentou várias vezes com ótimas produções. Sendo assim, nada mais justo que enaltecermos todo esse talento por aqui também. Por isso, no vídeo de hoje, o Parado Obrigatório traz três filmes estrelados por Leonardo Di Cabrio que estão no catálogo da Netflix. Antes de começar nossa lista, eu já peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Isso ajuda e muito no nosso crescimento. Então eu já deixo aqui o meu muito obrigado. Pra começar, um filme de 2002 que já se tornou um clássico. Pra ainda me ser capaz, acendeu a Leonardo Di Cabrio uma indicação a melhor ator drama no Globo de Ouro de 2003. Na história, Léo é Frank, um cara mestre na arte do disfarce. Com apenas 18 anos, ele já foi médico, advogado e até copiloto. Ele usa essa habilidade como forma de viver a vida praticando golpes milionários, fazendo com que se torne o ladrão de bancos mais bem-sucedidos da história. Em seu encalço está Carl, vivido por Tom Hanks, um agente do FBI que usa todos os meios que tem a seu dispor pra encontrá-lo e capturá-lo. O mais interessante disso tudo é que a história é baseada em fatos reais e teve como base a autobiografia de Frank W. Abagnale Jr., intitulada Catch Me If You Can. Agora, se tem um filme que seu final gera discussões até hoje, esse filme é a origem. Mesmo assim, as ótimas sequências e a sua história valem muito a pena de serem assistidos. No filme de 2010, Léo interpreta Kobe, um profissional capaz de entrar na mente humana e roubar segredos valiosos do inconsequente durante o estado de soma. Além disso, ele também está proibido de voltar aos Estados Unidos, pois é acusado pela morte de mal e, com isso, há muito tempo não vê seus filhos. Desesperado para reencontrá-los, ele aceita a proposta de um empresário japonês para entrar na mente de um herdeiro de um império econômico e plantar a ideia de desmembrá-lo. Para isso, ele reúne uma equipe e parte para o trabalho mais complicado de suas vidas. O longa é escrito e dirigido por Christopher Nolan. Leonardo DiCaprio sempre foi a escolha do diretor desde o primeiro momento, lá no início da produção. A origem concorreu em oito categorias no Oscar de 2011, vencendo em quatro. Aliás, 2010 foi o ano que Leonardo DiCaprio resolveu explodir nossas cabeças. Isso porque ele também esteve no suspense Ilha do Medo, que também tem vários momentos surpreendentes. O filme se passa em 1954. Leo interpreta Ted, um detetive que vai até Shuddler Island, a Seflick Hospital, em Boston, investigar o desaparecimento de um paciente. No local, ele descobre que os médicos realizam experiências radicais com os pacientes, envolvendo métodos ilegais e antiéticos. Afim de solucionar os mistérios, Ted busca mais informações, mas enfrenta a resistência dos médicos em lhe fornecer os arquivos que possam permitir que o caso seja aberto. E é quando o furacão deixa a ilha sem comunicação, diversos prisioneiros conseguem escapar e tornam a situação ainda mais perigosa. O filme é uma adaptação do romance de 2003 de Dennis Lehan com o mesmo nome. A direção é de Martin Scorsese. Então é isso! Já assistiu algum desses três filmes do Leonardo DiCaprio? Comenta aqui qual é o seu preferido. Comenta aqui também, dentro da toda a cinebiografia do ator, qual é o seu filme preferido do Leonardo DiCaprio. Não esquece também de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, seguir a gente nas nossas outras redes sociais e acessar o ParadoObrigatóriaCine.com.br que lá tem outras dicas, curiosidades e mais notícias sobre o mundo da cultura pop. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijos e até a próxima. Tchau!